I'm coming right away, my dear I'm coming right away, my dear I'm coming, coming, coming Right away, my dear Mano, eu tava rindo, velho Vocês são muito sem noção, velho Boa tarde, gente! Como é que vocês estão nessa vela Sexta-feira, mano? Mano, eu já comecei lá e me rindo, Eu tava lendo o chat, mandando umas mensagens Muito... Ah, eu tô chorando Ah, mano É uma mensagem muito idiota, cara Nem lembro, mano, eu tô chorando de rir já, velho Mano do céu, velho Boa tarde, gente! Como é que vocês estão nessa live, mano? Ai, mano, calma aí, deixa eu me recompor Nem lembro o que que eu li, velho Nossa, mano Ah, já comecei chorando de rir Ai, ó meu olhinho, ai, tá com lágrima Chat, boa tarde, mano Sabela, sexta-feira, começando Mais uma livezinha, nossa, comecei Ai, comecei bem, mano